Nós não podemos ser proibidos de governar. Também o problema não vai governar aqui. Parece existir uma sabotagem do Conselho Constitucional aos planos da Renau. Por causa disso, António Moçanga apareceu publicamente para anunciar que ele vai tomar o poder, vai ter um governo autônomo, vai constituir um governo dele e este país aqui vai viver as piores situações de governação que já se viram em toda a história de Moçambique. Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Este vídeo é altamente revoltante e você vai neste vídeo ouvir as palavras de Moçambique que disse de forma pessoal, individual, única, que ele vai poder fazer essas cenas. Clique nesse like, inscreva-se, ative o sino de notificações porque os vídeos daqui começaram a ter um sal a mais. Reladas inteligentes só acontecem no maisvendas.co.mz Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e desfrute do melhor mercado de compra e venda online de Moçambique. Links na descrição. A vitória da Renamo e derrota da Frelimo em determinados lugares está a levantar muita poeira. Maputo e Matola, eu já deixei claro que estes lugares são os mais ricos que existem ou são os mais ricos que existem em Moçambique. A indústria de Moçambique está na Matola. 60% da indústria existente em Moçambique está na Matola. Os remanescentes que compõem 40% estão distribuídos por todo o país. 20,2% do produto interno bruto de Moçambique está ali na capital, Maputo. E isso faz com que os camaradas não queiram entregar o poder. Tanto é que fez-se de tudo. E os resultados anunciados pelos órgãos que regulam as eleições são resultados até aqui apontados como fraudulentos. Isso fez com que, antes de se anunciarem esses resultados, a Renamo recorresse ao tribunal. E que tais tribunais recebessem ameaças de pessoas que não queiram perder as suas posições por causa dos resultados que a Frelimo teve. E que aquilo que se fosse proclamar não fosse sofrer interferência dos tribunais. Como consequência, tribunais não conseguiram se posicionar a respeito dessa cena ou em turno deste assunto. E isso acabou fazendo com que as coisas ficassem complicadas. E a Renamo teve que começar a entrar em manifestações severas, constantes, em como se fossem religiosos que quando querem uma coisa entram em orações, em jejum, para poderem mostrar a sua força, a sua sede em conseguir tal coisa. Irmãos, a nossa produção está a passar por momentos difíceis. Está-se a tornar insustentável e complicado continuar produzindo vídeos. Isso porque está a faltar dinheiro. Faltando dinheiro, eu tenho ido a empresas. Tipo, eu preciso desse patrocínio para cá. E as empresas viram-se para mim por causa dos assuntos políticos. Tipo, não vão meter dinheiro aqui. E uma vez eu não querer mudar por causa daquilo que os anunciantes querem que eu faça, eu disse, eu tenho o meu público, tenho o meu povo, tenho aqueles que merecem ver os meus jobs, tenho aqueles que gostam, que apoiam o meu trabalho, que me ligam todos os dias para me passarem informação, me passarem detalhes, para me darem, ei, ouve lá, existe isto, nós vimos isto, me informam a tempo. Então, eu quero continuar produzindo vídeos aqui. Porque este projeto é projeto do povo moçambicano. É projeto abraçado pelo povo moçambicano. Não é à toa que em menos de 30 dias, nós fizemos 50 mil seguidores no Facebook. Isso é porque o povo grama, gosta e quer que isto continue existindo. Por isso, eu estou aqui para dizer assim, a partir de hoje, aqui, você é meu financiador oficial. A partir de um medical, cada cidadão, você que está a ver, você é cidadão único, tira um medical. Aqui tem contatos do Empesa e do Emola. A partir de um medical, até o quanto você puder. Em cada vídeo, isso, não é só uma vez, não, em cada vídeo que eu produzir, no mínimo um medical. Se eu produzir 50 vídeos, guarda 50 medical por mês, para poder fazer com que a obra continue. Nós estamos aqui para podermos continuar trabalhando. Eu espero pelo seu confirmado. Os números estão aqui na descrição. Nós não fazemos memes, nós fazemos conteúdo de valor. Eu sei que você está com vontade de fazer com que isto evolua. Vamos continuar. Dentro do partido Frelimo, já houve vozes que se pronunciaram contra esta situação toda. A primeira foi de Samito, a outra foi de Graça Machel. Que tal Graça Machel? É das pessoas que eu considero mãe do partido Frelimo, ou mãe no partido Frelimo. Ela apareceu publicamente para dizer que a Frelimo devesse ceder os lugares onde ela tivesse perdido. Estas coisas acabaram rendendo a pronunciamentos da própria Frelimo, dizendo esses pronunciamentos que a Frelimo não está em crise, a Frelimo não está em problemas, razão pela qual conseguiu ganhar em 64 municípios, numa situação em que o plano era ganhar em 65 municípios. Porque se fez um grande trabalho para que se pudesse chegar a esses resultados. E que partido com crise não consegue chegar a esses expressivos resultados. Só que, estranhamente, António Mujanga, enquanto faziam-se esses movimentos do partido e tudo mais, deu uma conferência de imprensa ou deu uma entrevista na qual ele disse o seguinte, nós vamos ter que construir um governo paralelo, onde eles vão governar por outro lado, mas vão ter que aceitar que nós também montemos o nosso governo, porque o Conselho Constitucional não está a fazer as coisas de maneira devida. Estas coisas, irmãos, estão a transformar os países africanos em palcos de vergonha. Se você olhar para um pouquinho a Ásia e olhar para a África, a Ásia, a metadinha da Ásia, quer dizer, a Ásia é toda a ditadura. Onde existe ditadura, não existem essas cenas todas. Onde existem lutas, é onde existem estes tipos de conflitos e por aí vai. Então, em alguns países africanos, tal como é o caso, no caso da Somália, lá funciona desgraça. As coisas não andam de maneira tranquila. Então, aqui, no nosso país, as coisas correm o risco de serem conduzidas até lá. A minha sugestão é que a Freiremo aceite que perdeu nestas eleições e que se prepare para os próximos pleitos eleitorais. Porque, a ter que insistir da forma como as coisas estão a ser insistidas, nós vamos ter que assistir coisas de vergonha. O Conselho Constitucional já tem pouco tempo para poder se pronunciar em torno destas cenas aqui. E António Mochanga deixou ficar claro que as coisas poderão ficar muito feias para todos aqueles que acham que vão governar de maneira forçada. E eu trago aqui o vídeo completo de António Mochanga dizendo isso. Eu vou deixar o vídeo agorinha. Mas antes, eu quero lhe dizer o seguinte. Vamos fazer de tudo para que as produções daqui de casa continuem independentes e que empresários não nos venham corromper e fazer com que nós abanemos a bundinha e que larguemos a nossa linha de produção. Eu quero continuar com uma produção organizada do jeito que está e integrar mais pessoas porque nos dias de hoje são tantos assuntos que aparecem e eu não estou a conseguir dar vazão a isso. E as pessoas pegam aquilo e são outras coisas. São mentiras, são atiradas mentiras. Eu estou aqui para poder clarificar as coisas. Por os pingos nos is. E essas coisas precisam acontecer com o seu financiamento a partir de um medical. Aqui na descrição estão os contatos através dos quais você vai fazer a sua contribuição. Ok? Faça em sigilo, no silêncio e você simplesmente tem que ter aquela satisfação de este vídeo aqui fui eu a patrocinar por isso estar no ar. Eu conto consigo. Eu sei que você vai fazer isso agora. Veja o que o Michanga disse e até mais. Espero sinceramente que o Conselho Constitucional não faça a mesma vergonha que a CN fez. Porque se fizerem isso Moçambique acabou. Nós não podemos ser proibidos de governar. Também o Fluminense não vai governar aqui. O que vai acontecer? O que vai acontecer? É que eu vou tomar matal. E depois já não como município. Vou transformar a minha Assembleia em Assembleia Republicana da Matola. Vou criar tudo o que eu quero. Aquele que anda na Somália vai para a Somália ver o que vamos colocar aqui. Os embaixadores se quiserem vir para aqui andam e falar comigo os outros vão falar. Pronto. Fica daquela maneira. Michanga diz que as declarações do Conselho Constitucional sobre os resultados das eleições poderão deitar a tomada de medidas radicais. Nós não podemos ter pessoas que se dizem que são membros das Nações Unidas quando são pessoas pouco civilizadas. Como é que as pessoas sentem um conhoso? Uma pessoa que tem mãos sujas, que não lava a cara e senta no Fórum dos Civilizados e come com civilizados. Estas marchas são para continuar? Essas marchas vão continuar até o Conselho Constitucional dizer o que vai dizer. Depois disso vamos tomar outras coisas mais radicais ainda. Entre elas? Entre elas a declaração do Estado de Amatola, a declaração do Estado de Maputo, do Estado de Maracuã, do Estado de Saloukakaká. Arnamo assegura que o Conselho Constitucional tem em sua posse editais originais que fundamentam a sua vitória em mais de seis municípios.